Nós vamos voltar a falar aqui da onda de roubos em Cuiaba. Tá demais, hein, gente? Tá demais, tá demais, tá demais. Eu quando não tenho nada para o cara roubar, fico tranquilo. Ladrão é quase linchado por populares ao tentar assaltar moradores do Residencial Santo Inês. Ele agiu com um comparsa que também foi preso, como nos mostra José Porto. Mostra aqui, Porto. O Residencial Santo Inês é um condomínio com vários prédios. E o que acontece? A comunidade já vem revoltada pelos números de furtos e de roubos também aqui na região. Dois bandidos nessa motocicleta acabaram abordando uma vítima. E o rapaz percebeu que a arma que eles estavam usando, na verdade, é uma réplica, um simulacro de arma de fogo. E, por sinal, muito mal feito, que a vítima acabou percebendo que não se tratava de uma arma de fogo. Ele teve, parece que, uma segurança muito grande. Ele estava muito próximo do bandido aí para perceber isso e o que acontece. A vítima se revoltou, partiu para cima dos bandidos, acabou encarando o bandido, acabou apanhando da comunidade. E a vítima, com o apoio dos vizinhos, amarrou ele, prendeu e esperou que a polícia chegasse. E a polícia veio rápido porque os moradores, a gente vê a quantidade de gente na rua aqui. As pessoas já revoltadas com essa situação, até porque eles já seriam conhecidos aqui no Residencial Santo Inês de outras ações. A segunda pessoa, o suspeito, foragiu, do que a população chegou para dar apoio à vítima, né? Aí foragiu e o indiciado, o suspeito, está muito machucado aí. E a gente agora vai fazer um deslocamento aí, uma diligência, ver se encontra o outro cidadão aí que participou desse tentativo de assalto. Ele sabe quem é e possivelmente onde mora, né, Cava? Ele pode colaborar com a polícia aí e por pouco que ele não foi linchado aqui, né? Porque o pessoal está bem revoltado aqui, né, Cava? É possível. Teve sorte, né, porque o pessoal aqui do bairro já é costumeiramente aí, todos os dias, está sendo vítima de roubo aí por duplas de moto aí. E ele teve sorte que a população está muito revoltada, entendeu? Teve sorte de ele estar vivo aí. E chegaram, parece que ele estava meio amarrado aí, detido pelos populares já. Sim, ele estava amarrado, estava detido já. O local está sangrando, estava detido. Até fazer o deslocamento e verificar se ele encontra o outro cidadão que participou também da tentativa de roubo. Possivelmente é difícil encontrar esse horário noturno aí, ele é fácil esconder. E tem que dar o socorro aí para o vagabundo ainda, né? Levar ele para o médico ainda. Hoje, tirar na frente de alguém que está precisando realmente lá, é botar ele na frente lá. Após a ação da polícia e ir rapidamente no Residencial Santa Inês, a guarnição que já estava com um dos suspeitos presos, que antes foi preso lá pela comunidade, a polícia estava quando recolhido na viatura, na realidade ele não é menor. Ele tem 19 anos, é o Eriton Mário Ferreira Carvalho, que já está prestando informações aí para a qualificação do boletim de ocorrência. O outro ali, o comparsa dele, que tinha foragido no local, é José Newton Camargo Moraes, tem 20 anos de idade, e ele quer jurar por tudo aqui que não estava nessa situação toda, embora a vítima relata que ele queria bater com o capacete na vítima, quando o menino reagiu ao roubo, percebendo que eles estavam com uma réplica de arma de fogo. José Newton, você fugiu do local, largou seu amigo, como é que foi essa história? O que você tem para falar sobre isso? Você não estava lá? E esse daqui quase que foi morto lá, linchado pela comunidade. O Eriton, por pouco você não morre lá, né? Isso, por pouco. Quem que fez esse simulacro aí, você ou seu comparsa? Foi nós dois. Vocês dois? Só que o cara pegou, ele pegou você correndo. Bom, ele te largou lá, abandonou a moto, e agora ele diz que não sabia desse roubo, mas ele sabia? Sabia. Vocês combinavam a parada junto? Não, na primeira vez que nós fizemos isso. Você, mas vocês combinaram e falaram o roubo? Não, eu tinha acabado de chegar na casa do meu namorado, eu fui lá na casa dele, só passei, só. Então, mas vocês combinaram que ia lá para fazer um roubo? Isso, aí ele falou para a mãe e o pai dele que ia comprar outra coisa. Ia numa lanchonete, no mercado, fazer uma foto? Isso. Até essa desculpa dele, você sabe? Uhum. Como foi? Sentindo. Agora, chegou lá, quando o tempo fechou para o seu lado, ele vazou? Vazou. E aqui na delegacia, ele disse que não sabia disso, ele queria jogar só na sua mão? Sim. Parece que você escolheu errado o comparsa aí, Wellington. Quer te abandonar aqui agora? Vocês estão presos? Não, é bom saber. Não saber como vamos na cadeira. Você está com uma cara arrebentada aí, Wellington. Se os policiais não chegam lá, você poderia nem estar aqui, né? É. Não fosse o carinho lá. E agora? E agora? E agora, o mau serviço, né? Ser bandido não está fácil, não. Não, não vai empanhar dos homens, não. Sou cachorro. Mas bateu no menino também, né? Ele está com a mão machucada? Não, eu que saí no muco ele lá. O outro saiu correndo. Eu que saí no muco, o gurizinho. Mas a vítima também está machucada, né? Então, eu que saí no muco, o guri. Você queria o celular dele, o dinheiro? É. Vocês iam fazer o que com isso? Nada. Por ti? Nada. Nem dinheiro o guri não tem, é só o celular, só. E para que o celular dele? Para ligar, fazer ligação. Porque roubaram o meu esse dia para trás aí. E aí você foi roubar do rapaz também? Vou roubar também, eu estava roubando o meu. É a primeira vez que você é preso, né? Primeira vez. E é o primeiro crime que você tenta fazer aí? Primeiro. É melhor pensar, né? É. Concebagem do Marco Xavier e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o caderno. Rapaz do céu.